Oi gente, boa noite. Eu tenho conversando com a menina de Coremas agora de noite, que ela trabalha no hospital de Coremas. E ela disse, Evandro, Neide Imbabão levou um pessoal pra lá, e lá ele disse, não, você não se preocupe, não, bota esse pessoal aí, ajeita essa cirurgiazinha pra mim aí, um negocinho pra mim, que lá quando se ganhar a colorau, lá o prefeito é colorau. Eu digo, olha, Neide, o prefeito não é colorau não, lá o prefeito é Celinho Mendes. Quando esse Cé Vergonha chegar aí, você barre ele, não dê chance nenhuma, porque aí é um comelão, veva aqui. Ele veio de Coremas pra cá, ele veio de Coremas pra cá, você dê uma barradinha, porque ele é um fraco, sabe, ele é um cara que veve comendo, ele não tem uma profissão de nada. Ainda ele conversando, mas Evandro é mesmo, ele dizendo que conhecia tudo, ele conhece, ele me conhece mesmo. Mas só que ele não tem moral de nada aqui em São José, só é um babão mesmo, babão, não quer aquele babão? Aí ele disse, pô, tá bom, Evandro, eu vou dar uma barradinha nele aqui, eu digo, faça isso, tem umas barradinhas nele aí, quando ele chegar aí, você não tem médico, inventa uma história, já pra ir cortando, gente. Vamos cortar, vamos ver, é onde nós tiver chance, vamos cortar, sabe, porque pra ele não entrar, sabe, porque colorau, liso, não tem nada, tá botando um pra um lado, outro pra outro, outro pra outro pra correr, sabe, botando até neguinho babão, leva a gente pro hospital. Isso é imoral, homem. Tem que ter cuidado, nós temos que escutar, ver, principalmente escutar todo mundo dos hospitais, pra ver, porque ele não pode, porque de repente ele pega, escuta, pega o nome meu e bota lá dentro, pega o nome seu, de outro, de outro, de selim, e joga lá dentro do hospital daquele pra poder fazer as coisas. Então, tem que ser organizado. Nós estamos no grupo grande, grupo bom, que o prefeito é selim.